Veja que caso impressionante esse. Uma mulher presenciou um assassinato praticado por um PM, fardado, dentro de um cemitério em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Essa mulher não se intimidou, não. Ela ligou imediatamente para um 90, o telefone da polícia, e denunciou o caso na frente do assassino. Felipe Damel, 5 anos de polícia. Ailton Vital, 18 de profissão. Dois policiais conhecidos na corporação pela boa conduta e pelas prisões em flagrante. Até então. Na tarde de 12 de março, um sábado, os dois contam que faziam ronda na Zona Leste de São Paulo quando interceptaram um furgão que acabava de ser roubado. Perseguiram o veículo em alta velocidade e dentro de um condomínio residencial, trocaram tiros com um motorista. Era de Leone Lacerda de Aquino, de 27 anos. Um homem com extensa ficha criminal. Ele morreu a caminho do pronto-socorro. Mas a versão dos policiais não inclui uma passagem por este cemitério. Aqui uma mulher que visitava o túmulo do pai viu quando eles tiraram o bandido do carro e o executaram com um tiro. Na mesma hora, ela ligou para a polícia. Olha, eu estou no cemitério Parque das Palmeiras, aqui em Terragem de Vasconcelos, e a polícia militar acabou de entrar com uma viatura aqui dentro do cemitério, com uma pessoa dentro do carro, tirou essa pessoa do carro e deu um tiro. A central da PM pergunta se ela consegue ver a placa e o prefixo da viatura policial. Não, eu não vou chegar perto para olhar. Eu estou olhando a viatura, mas não dá para ver o prefixo. Só que nessa hora do dia, fazer isso, diz que já é normal fazer isso aqui. É normal eu assistir isso. Eu estou no ceritário dos Palmeiras, a viatura está parada com a lei. O carro dos policiais parte em direção à saída do cemitério. Espera, só um pouquinho que eles vão passar por mim agora. Tudo bem. Espero que não me matem também, né? O carro para e um dos policiais se aproxima. Eu não sei por que ele está vindo agora. Tem um prêmio vindo na nossa direção. Mas a mulher não se intimida e enfrenta o policial. Uma pessoa ao lado da testemunha se preocupa. A mulher que ligou para a polícia está num programa de proteção a testemunhas. Os policiais estão presos e esperam decisão da justiça comum. Ainda não se sabe qual deles deu o tiro que matou o assaltante. Não dá para saber. Uma vez que o projeto ficou alojado no corpo da vítima, isso vai ter num futuro onde a gente vai saber efetivamente quem efetou o disparo. Agora, toda a sociedade é responsável por proteger a vida dessa mulher corajosa, dessa cidadã brasileira que denunciou esse absurdo. Os dois PMs estão presos e vão continuar presos. Eles podem ser expulsos da polícia e responder por homicídio doloso com intenção de matar. E a pena, Renata, vai de 12 a 30 anos de prisão. Pois é, Carlos, o caso dessa mulher é exemplar, não só pela atitude cidadã e pela coragem em denunciar naquele momento, ou testemunhar um crime, mas também deve ser exemplar na segurança que o Estado deve fazer agora, deve zelar pela segurança a partir de agora dela, né, Cristina? Renata, a gente se sente orgulho de ser brasileiro como ela. A sociedade tem que estar vigilante a isso. A sociedade tem que estar vigilante a isso.